Música Boris Johnson pressiona, dessa forma, o Parlamento a tomar uma decisão clara sobre o documento depois de no sábado ter sido obrigado, pela lei britânica, a pedir um novo adiamento do processo sobre chelas após uma emenda parlamentar que adiava a votação do acordo ter sido aprovada na Câmara dos Comuns. Apesar das intenções de Boris Johnson, é possível que o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, não atuísse a votação nesta segunda-feira, alegando que o mesmo assunto não deve ser repetido e votado tão cedo após a reunião extraordinária de sábado.